Salve, salve, gurizada do canal Diogo M307 Estamos aqui, Alvorada Motos Apresentando 3 motocona Zica aqui, ó Aqui, a rei do corte aqui, ó Aqui gosta de fazer barulho XJ6 Hã? Novinha assim, hein? Barbaridade, rapaz Show de bola a moto, ó Essa é 2018 ainda Já 2018 2018, né? XJ6 2018, aí, ó Show de bola Enxar lá só o cano, aí Pra fazer berrar Vamos que vamos na bagaça XJ6 2018 Canal Diogo M307 Aqui nós temos aqui a M307 Acho que eu vou trocar, vou pegar uma zeradinha Já cansei da minha lá, que tá com 20 mil M307 2018 A branca A branquinha A R$99, como se diz Top, top, top Vamos comparar aí pra ver Qual vocês vão levar hoje E aqui temos a MT-09 Tracker Ah, essa aí é show também Só que essa aí é pra mais Pra o cara viajar pra longe Aí o cara pega uma dessa aí Hã? Muito bonita essa moto Ah, show de bola As três motos aí, ó As três motos aí Exposição aqui na Alvorada Motos Araranguá Só chegar com os trocos aqui E levar elas pra passear Tão louco pra sair É nóis, gurizada MT-09 Tracker MT-07 E a XJ do Capiroto lá Hã? A Capiroto é MT, né, cara Vai nessa Isso aí, gurizada Grande abraço Até o próximo vídeo Diogo MT-07 Fui